Música Muito bom dia, estamos chegando com o Papo Online deste sábado 13 de março de 2021 aqui na TV Papo by Bit.com Nossa equipe, produção do Pedro Rossano, edição do Guilherme Matias cinegrafista Leandro Moret, departamento comercial Ivo Menegolo gestor Cleberson Portela, direção geral de Alessandra Vergani e Fabiano Vergani internet fibra Bit.com 50, 100 ou 200 mega para navegar, jogar e ver filmes todo mundo conectado e tudo ao mesmo tempo internet banda larga Bit.com é gol fique ligado no portal do Juventude, juventude.com.br nas mídias sociais do clube e não esqueça de curtir e compartilhar o Papo Online nas redes sociais, no Facebook, no Instagram no Twitter da Bit.com TV estamos recebendo e vamos conversar no programa de hoje com o torcedor com o diretor do departamento de futebol profissional com passagem nessa função, também diretor técnico da base, Max Nora, conosco bom dia Max, prazer tê-lo conosco obrigado por atender o nosso convite bom dia Vaz, obrigado pelo convite e bom dia Papada bom, a relação torcedor que eu havia citado no início relacionada então a questão familiar todo mundo juventudista na família, é isso? isso, já vem de berça, é isso? a família é muito ligada no juventude meu avô foi conselheiro do clube o irmão dele presidente do clube o meu avô Vasco e o irmão dele o Bruno Nora meu pai sempre me levou no campo, ele e meu avô a gente se reunia na casa antes dos jogos pra poder ir junto pro estádio tem aquela relação familiar aquela tradição familiar de ir pro futebol de ir pro estádio e levar o filho levar o neto isso, se reunia no almoço de domingo pra depois todo mundo ir pro estádio isso era muito bom bom, muitos dirigentes saem do muitos dirigentes de futebol eles saem da arquibancada pra se tornar dirigente ter outras funções dentro do clube me parece que é o teu caso né Max tu traçou esse esse caminho pra saindo como torcedor e dando esse apoio essa ajuda como dirigente do Juventude o que? são o que? 11 anos? 12 anos? é, vou pra 11 anos por aí 11, 12 anos já que eu já tô em cargos de diretor dentro do clube e tu tinha a intenção de ser dirigente em algum momento? eu não tinha pensado assim como dirigente foi um momento que um convite de um amigo de um colega de escola que é o Santiago Mácia ele me convidou pra assumir como diretor do Sub-20 junto com ele foi uma surpresa no início porque eu já tinha passado no Juventude como atleta de base né tive um um período ali e depois com esse convite eu pude entrar no Juventude e ver um outro mundo uma visão de dentro do clube e da responsabilidade que se tem na formação de atletas é algo assim é ser dirigente é algo diferente e o fato de diferente num primeiro momento até tu adquirir a experiência até tu pegar a cancha ali né conhecer o envolvimento né dos bastidores e tal mas o fato de tu ter essa essa num primeiro momento ser torcedor estar na arquibancada e se tornar dirigente isso te ajudou exatamente na na condução do trabalho como como diretor ajuda sempre ajuda a gente tem a paixão dentro né pra fazer o melhor possível pelo clube a grande dificuldade é tu conseguir ser mais razão do que paixão porque lá dentro a gente tem que pensar muito mais com a razão porque senão a gente se deixa levar por qualquer momento de dificuldade tu quer resolver pela paixão tu acaba tendo atitudes mais drágicas e muitas vezes não é naquele momento ideal dá pra dividir isso assim dá pra pra conciliar vamos dizer porque todo dirigente ele 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 é torcedor né a maioria é torcedor né não tem então tu deixa de ser torcedor durante o jogo pra ter ou tu ou tu é torcedor durante o jogo e tu é dirigente até a bola rolar a gente é torcedor sempre não consegue deixar de ser torcedor mas eu acho que na hora de tomar atitude tu tem que pensar muito com a razão essa é a diferença de quem entra como diretor até os futuros diretores tem que pensar nesse momento o seguinte a tua paixão não vai mudar a razão das decisões que vai mudar porque tu tá pensando pelo clube e tem que tomar a decisão mais certa não com o coração muitas vezes pois é como dirigente em 2000 tu entrou como dirigente em 2007 na base aí tem a parte boa do futebol que são conquistas são objetivos alcançados 2010 por exemplo semifinais das copas São Paulo e BH são duas competições importantes do cenário de base do futebol brasileiro eu acho que a taça BH continua né eu acho que segue eu não claro mas não agora nessa questão da pandemia porque também a copa São Paulo parou né isso mas segue né são competições importantes né da base do futebol brasileiro e aí foi semifinalista das copas São Paulo e BH em 2010 e campeão Gaúcho Sub-20 como dirigente como dirigente mas é importante ressaltar algumas coisas assim o trabalho de base é um trabalho de longa data né a maioria dos jogadores que chegaram então nessa nessas conquistas do juventude em 2010 eles são oriundos da escola então imagina pega atletas de 12 anos que vão chegar no Sub-20 para ter um resultado de campeão e teve com certeza outros títulos nesse caminho então é um trabalho que tem que ser certo em todas as etapas desse atleta para chegar na conquista do Sub-20 daqui a pouco vários atletas desse Sub-20 vão estar naquele ano de 2015 para também tirar o juventude de uma série D e colocar de volta no cenário nacional tu lembra desse time campeão Sub-20 aí de 2010 o time que esteve nas semifinais para dar algum exemplo de jogadores o Foman Ramiro Bressan Alex Telles então foi uma o treinador era o Carlos Moraes isso foram negociados depois eles tiveram em 2015 com o Lisca lá contra o Brasil de Pelotas também naquela na série D onde voltamos para uma série C então são atletas que já vieram da escola também esse que eu citei 2011 vice-campeão internacional de Cotif na Espanha também Sub-20 também Sub-20 essa base de time que havia sido a base sim não todos o Ramiro foi um deles que foi para esse torneio outros não mas foi um campeonato importante porque tinha Barcelona Valência Gamba Osaka do Japão a gente a gente classificou na primeira fase que saiam dois só o Barcelona acabou ficando fora nós e o Valência do grupo ganhamos na na semifinal fomos na final com Valência e acabamos perdendo nos pênaltis para eles esse intercâmbio é muito legal né com o futebol europeu acho que é importante acho que é importante além do intercâmbio é colocar o atleta em competições que exijam mais na formação de um jogador precisam de competições e precisam de exigência como atleta e eu acho que tu forma atleta de acordo com o que tu exige como uma profissão normal tu tem que estudar mais tu tem que se dedicar para chegar a alguma coisa melhor 2016 diretor tu chegasse então para ser diretor do futebol profissional do do juventude isso foi vice campeão gaúcho profissional teve o acesso para a série B isso mas ainda antes teve o título de campeão gaúcho sub 20 isso o que acontece depois eu acabei saindo com o nascimento do meu filho então eu me envolvi bastante com nessa parte e acabei me afastando um pouco do clube 2016 com o convite do Biglia acabei voltando como diretor do profissional e acabamos conquistando algumas coisas juntos e o treinador do sub 20 nessa época era o PC que acabou sendo o treinador depois do profissional e é bacana a gente linkar muita coisa porque vários treinadores que acabaram passando pela base do juventude naquela época de 2007 até 2012 2013 a gente tem treinadores importantes no cenário hoje o Lisca foi um que passou Carlos Moraes foi campeão também tivemos o PC tivemos o deixa eu ver quem mais naquela época o James Freitas que é um treinador hoje que está no Fluminense mas ele passou para o Cruzeiro Atlético Mineiro então vários treinadores que depois tiveram oportunidade também de ir para o profissional e o Juventude tem essa tradição de colocar de revelar novos treinadores para o mercado para o futebol brasileiro em 2013 quem foi o campeão gaúcho foi o Cobalchini que hoje está no Pelotas foi campeão gaúcho também pois é e está aí já com trajetória em grandes clubes agora a primeira experiência como técnico efetivo de um time profissional uma equipe profissional é bem legal e então nesse ano de 2016 o vice campeonato gaúcho como do departamento de futebol profissional e o acesso para a série B saindo da C para B foi muito gratificante sabe voltar ao clube porque a gente teve um período anterior a isso que a gente acabou quando eu entrei no clube para ter uma ideia eu entrei na sub 20 e o Juventude estava ainda na série A foi tempo do Iwatemi e depois começou o Juventude a ter problemas no futebol profissional até chegar numa série D a base estava num crescente se a gente pegar toda a base a gente estava com vários títulos de base de informação estava muito forte mas o profissional não acompanhava esse caminho depois disso eu voltei em 2016 o Juventude na série na série C e depois de vários trabalhos com essa diretoria e depois uma troca de diretoria pelo descenso que a gente teve para a série C em 2018 foi isso foi em 2018 a gente acabou voltando a gente fica meio perdido nessa história de temporada em função da pandemia mas é isso aí e tive o convite fiquei muito feliz pelo Valtinho o presidente e o pioneiro como vice de poder continuar nesse processo dentro do clube e conseguindo assim dois anos voltar para uma série A pois isso engrandece né Max me parece assim a carreira do dirigente a experiência do dirigente quer dizer tu praticamente passou tu estava no clube naquele momento em que não tinha divisão também que teve que ganhar uma copinha para chegar na série D estava né eu estava eu não estava tão forte como outros anos mas eu estava eu vivi 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 todo o período da A para a série D eu vivi eu quero dizer assim que o dirigente ele passa por todas essas experiências assim e são experiências que tu tu passa no futebol porque o futebol não é exato o futebol é muito subjetivo e as vezes vocês dirigentes vocês fazem um bom trabalho mas as coisas dentro de campo não dão certo então essas experiências me parece assim que assim vão consolidando na verdade é o trabalho de vocês dirigentes nesse aspecto de experiência mesmo porque na verdade o clube o carro-chefe é o futebol isso daí a gente não tem dúvida nenhuma mas o clube é muito mais que isso o clube tem uma estrutura ele tem que ter um crescimento junto e muitas vezes o torcedor está voltado na resultado que para nós atrapalha muito porque se tu for pensar só em resultado tu esquece do todo como um clube e para nós dirigentes passar em momentos ruins é porque a gente também é torcedor então a gente sofre eu brinco que a gente sofre duas vezes porque tu sofre com o momento e está vivenciando aquela situação e tu sofre como torcedor as vezes o dirigente ele fica impotente em relação a algumas situações que se apresentam então é difícil as vezes até de administrar bom na sequência veio em 2019 então acesso para a série B e depois 2020 acesso para a elite do futebol brasileiro depois de praticamente 14 anos Juventude volta a conviver com o brasileirão agora de 21 isso e voltar para um lugar que o Juventude esteve e passou um grande período o Juventude fez um bom trabalho durante o ano junto com a parceira que é a LA então foi uma união que deu muito certo nesse processo e agora trabalhar firme para que o Juventude consiga se manter numa série que a gente sabe da dificuldade tanto financeira como de estrutura para o clube o que que tu apontaria de diferenças do acesso para a série B e da B para a série A o que que tu poderia estabelecer de diferenças do que acompanhou esse processo todo é que naquele momento de B era um momento muito conturbado a gente tinha saído de uma a gente estava numa C onde a gente tinha caído aquele ano então fica um ambiente mais difícil porque tu tem todas aquelas dúvidas que a torcida fica com dúvidas do que que vai acontecer com alguns medos de ter de novo uma regressão e voltar para uma série D então fica aquela dúvida e foi um trabalho muito duro porque foi muito rápido tu sai troca uma diretoria entra uma nova diretoria tem que reformular grupo então foi foi trabalhoso depois a coisa já está um pouco mais organizada todo mundo já está entendendo os processos então fica um pouco mais não digo mais fácil porque de uma B para uma A a gente sabe da dificuldade de série da dificuldade que a gente tem mas pelo menos o clube está mais organizado o que que tu entende que é importante para ser um assim um bom dirigente Marcio? para ser um bom dirigente em dedicação total ao clube e pensar sempre no melhor sempre pensar grande tem outras possibilidades eu acho que tu tem que ter os pés no chão o juventude tem que pensar grande tem que tentar uma estrutura tem que tentar muita coisa mas pé no chão tem que estar com o pé no chão senão tu acaba colocando muita coisa o juventude não não tem como suportar bom nessa temporada de de 21 então tu retorna para trabalhar nas categorias de base assim para uma reestruturação do departamento é isso quais são as ideias de vocês eu sei que tu vai trabalhar junto com o senhor Adão Marques quais são as ideias para esse trabalho na verdade a base já tem uma continuidade a gente está entrando num processo que já está em andamento a base não para nunca estava tendo o trabalho do Comerlato Fazoli eram diretores que estavam ali já fazendo algum tempo já esse trabalho e a gente entrou nesse momento para tentar depois de uma pandemia a gente fala reestruturação porque teve um ano que parou tudo então tu pega uma pandemia a gente não sabe o que vai ainda acontecer não sabe não tem data certa de campeonato então a gente está tentando ajustar algumas coisas dentro do clube para que na hora que iniciar o campeonato a gente consiga entrar organizado e vocês já tem um ponto de partida para isso quer dizer vamos lá as categorias sub 20 sub 17 já tem uma base de time a formação de jogadores grupo como é que é isso ou vocês vão ter que fazer o trabalho na busca por novos jogadores novos atletas acho que sempre a busca por novos atletas isso daí tem que estar inserido num contexto porque a gente tem que estar sempre melhorando estar sempre buscando no mercado a gente já tem um grupo sim a gente tem um grupo de 18 já com contrato profissional e mais alguns dos sub 17 que vão ser integrados no processo mais uns 6 que devem estar no sub 17 para ser integrado já tem uma comissão técnica montada o que a gente precisa estruturar no clube na verdade são ideias assim de que que a gente qual o perfil do nosso atleta o mercado onde a gente vai colocar esse atleta que a gente tem a gente tem que elaborar mais um pouco né crescer com isso no juventude para que a gente consiga direcionar nosso atleta ah ele vai ser formado para chegar no profissional para ser vendido para interno para ser vendido para o exterior isso tudo o clube precisa evoluir muito bem nós estamos com o papo online aqui na tv papo by bitcon neste sábado com max nora que agora fazendo parte desse dessa trajetória dele como dirigente está voltando né para trabalhar como diretor técnico da base nesse trabalho conforme a gente já já começou a assim fazer referência esse trabalho de reestruturação nas categorias de base internet fibra bitcon 50, 100 ou 200 mega para navegar jogar e ver filmes todo mundo conectado e tudo ao mesmo tempo internet banda larga bitcon é gol e fique ligado no portal do juventude juventude.com.br nas mídias sociais do clube você há pouco falou nessa nesse planejamento nessa ideia de buscar o jogador formar o jogador e de repente ver aonde que ele vai se encaixar como é que é esse trabalho de captação do juventude que eu sei agora por último está prejudicado justamente em função da pandemia mas como é que é feito esse trabalho e justamente nesse aspecto de achar uma linha para colocar esses jogadores no mercado como é que é isso Max? Hoje a gente tem um captador que é o Péricles o Péricles foi nosso treinador quando eu entrei no clube em 2007 era o treinador da sub-20 que foi terceiro lugar em BH e hoje ele é o captador do clube ele faz algumas viagens pelo país mas a gente tem um captador na verdade é outro é outra situação que a gente está em discussão dentro do clube como que a gente vai fazer essa captação se a gente vai direcionar para algum ponto se a gente vai focar em algumas regiões isso tudo a gente teve uma uma conversa semana passada com o profissional do juventude onde foi o Marcelo Barbarotti o Eduardo Barros e o Pioner junto comigo e com o Adão e o Lúcio a gente sentou e começou a discutir algumas coisas porque eles o juventude tem um DNA de formador que é uma coisa impressionante e muita gente que vem para o nosso profissional já passou por base de alguns clubes e esses que eu citei agora todos passaram por base então a gente sentou e começou a discutir o que a gente imagina que a base do juventude tem que fazer para se tornar também um clube de série A que a base melhore o sistema dela para que a gente tenha uma formação de atletas desde a nossa escola chegando ao profissional com uma transição desses atletas mais adequada sem muito problema de o jogador chega e não dá certo quanto a gente perde por esse caminho o jogador sai antes de chegar no profissional colocado em outro clube será que vale a pena ou é melhor a gente chegar até o nosso profissional para depois ele ter a saída do clube certo esse é um trabalho muito interessante muito importante o objetivo é esse mesmo quer dizer tu forma o atleta e no contexto do futebol moderno futebol negócio colocar o jogador no mercado fazer render dinheiro retorno financeiro essa é a ideia do investimento o clube trata a base como um investimento então a gente investe o dinheiro na formação desse atleta buscando um rendimento futuro colocando ele no nosso profissional colocando um profissional tu também tem um ganho porque tu muitas vezes na folha na folha geral do clube tu também reduz com atletas originais da base então tudo isso tem que gerar algum lucro para o clube e essa concorrência atrapalha ou não tem algum prejuízo essa concorrência com os grandes clubes do futebol brasileiro aqui especialmente em relação a dupla grenal porque muitos desses garotos eles tem o sonho assim de jogar de jogar num grande clube do futebol brasileiro até aí jogar no exterior e tal tu acha que isso atrapalha muito ou não justamente em função desse rótulo que o Juventude tem essa tradição que o Juventude tem de revelar jogadores o Juventude tem o DNA formador isso todo mundo sabe e os empresários colocam jogadores no Juventude e nós vamos captar e ter uma facilidade de trazê-los para cá por causa disso os grandes clubes sempre vai ser uma disputa com atletas o que eu vejo que o Juventude tem de vantagem nesse processo é proximidade com o profissional a chance de um atleta da base chegar no profissional do Juventude é muito maior do que um atleta chegar no profissional do Grêmio do Inter do Palmeiras então muitos atletas que saem do Juventude hoje para esses grandes clubes muitas vezes eles acabam voltando para o Juventude a gente estava discutindo eu, o Lúcio e o Adão esses dias sobre isso e orientar muitas vezes o atleta a chance de chegar no profissional do Juventude quantos já chegaram nesse período nesse curto período que a gente está vendo quantos hoje já estão trabalhando o Marcos Vinícius agora já jogou no profissional estava há pouco tempo no Sub-20 e já está no profissional então isso a gente conversa muito e explica para a nossa base que a gente sabe da concorrência dos grandes e querendo levar e da vontade deles muitas vezes de ir mas que eles repensem alguns momentos de continuar de Juventude para que consiga chegar no profissional aí sim tudo no profissional pode sair para um outro clube mas sendo já já estando no mercado como um jogador profissional Bom, o Juventude é formador como é que é esse processo esse trabalho quais são os desafios de vocês dirigentes qual é a exigência disso na formação do jogador enfim o contexto geral desse trabalho que é desenvolvido no Juventude Nosso desafio é colocar o nosso atleta no profissional já preparado para que ele conduza de maneira adequada e não tenha que fazer o retorno para a base esse é o grande desafio de todo mundo essa transição de etapas seja da escola que a gente também está aproximando a gente conversa muito sobre isso porque Juventude no futebol tem que ser uma coisa só quando tu fala de futebol é Juventude não tem a base a escola e a gente acaba tratando muito isso então aproximar esses setores para que essa transição seja a mais adequada possível e essa relação com os atletas como é que é é difícil tem muitos tem muitos jogadores claro garotada e eles tem muitos jogadores que pensam diferente como é que é esse trabalho porque a gente sabe também que no profissional no grupo profissional tem muito disso quer dizer tu trabalha treinador dirigente tem que trabalhar com 30 e poucos homens dentro de um vestiário com pensamentos diferentes é a ideia da base agora é trabalhar com um pouco mais reduzidos grupos que a gente consiga fazer ligação entre as categorias subam um pouco mais atletas para fazer trabalho mas eu acho que a administração de pessoas seja no futebol seja numa empresa eu acho que o trabalho com o ser humano é o mesmo o que acontece é que muitos jovens desses não tem uma base familiar então tu tem que saber contornar muitas situações parte hormonal também que o jovem está naquela situação de tudo novo mas eu acho que é bem tranquilo de se trabalhar quando tu trabalha com coração querendo mostrar para eles a importância de certo momento ser deixar as coisas de lado e conseguir levar o futebol de uma maneira muito profissional a vinda até nesse trabalho de busca por atletas captação o Juventude tem parcerias também ou não? eu acho que faz parte essa parceria é muito importante com grandes clubes com certeza tem que ter acho que tem que estar o Juventude é um clube que tem que estar aberto para o mercado tem que estar em conversações com grandes clubes no momento certo se o atleta para ganhar uma experiência melhor maior vá para um outro clube e isso daí a gente está sempre aberto as atividades da base elas estão claro não são normais por causa da pandemia mas vocês têm uma ideia de quando pode ser retomado normalmente como é que vai ser isso? a gente tem campeonato do sub-20 a gente tem o campeonato do sub-20 já marcado para maio a gente estava com uma primeira ideia nesse agora dia 15 já a apresentação do sub-20 então a gente está aguardando para ver o que vai acontecer com as bandeiras porque esses 18 atletas que tem contato profissional ele não mora dentro do clube então a gente poderia chamar isso para treinamentos e dividindo o grupo fazer uma coisa que fique de acordo com o que a lei permite e depois sim acalmando essa pandemia a gente conseguir agrupar o resto das categorias então tá Max queria agradecer a tua participação conosco aqui no Papo Online desse sábado muito obrigado pela entrevista e sucesso nesse novo trabalho vamos dizer assim nessa nova fase ou nesse novo desafio para conduzir aí as questões da base do Juventude obrigado a vocês pelo convite quando precisarem eu estou sempre à disposição agradeço demais e dizer para a papada que ajude bastante o clube se associe a gente precisa de novos sócios a gente precisa de um esforço de todo mundo não se preocupem só com o resultado de campo espero que ele sempre venha mas que o Juventude para ser forte precisa da união de todos mas eu agradeço mais uma vez tá certo Max Nora diretor técnico da base do Esporte Clube Juventude mas já passou por muitas experiências como dirigente dentro do clube e foi torcedor e saiu deixou de ser torcedor para vir trabalhar deixou de ser torcedor não saiu da arquibancada para vir para ser dirigente do Esporte Clube Juventude muito obrigado Max nós estamos chegando ao final do Papo Online deste sábado que teve produção de Pedro Rossano a edição do Guidiano Matias o cinegrafista Leandro Moré Departamento Comercial com o Ivo Menegola o gestor é o Cleberson Portelli a direção geral de Alessandra Vergani e Fabiano Vergani não esqueça de curtir o portal do Juventude juventude.com.br e as mídias sociais do clube e também não esqueça de curtir e compartilhar o Papo Online nas redes sociais no Facebook no Instagram no Twitter da Bit.com.tv internet fibra Bit.com 50, 100 ou 200 mega para navegar jogar e ver filmes todo mundo conectado e tudo ao mesmo tempo internet banda larga Bit.com é gol em nome de toda nossa equipe muito obrigado pela sua audiência papada fique conosco sábado que vem nós estaremos de volta para mais uma edição do Papo Online aqui na TV Papo by Bit.com Muitas coisas a gente aprende ao longo da vida Outras delas a gente esquece e não lembra jamais o que leva o gravado no peito Outra expertise mas ela nas very brincadeira ela sabe Yuk tim Legenda Adriana Zanotto